Olá, eu sou Milho, o Onca, Milho, e mini-Milho, o Onca. Hoje, aquele vídeo tão esperado. Por quem? Por mim, pelo menos. Aquele vídeo, lembra que eu tinha colocado um post lá na comunidade? Porque vocês estavam pedindo pra gente fazer um vídeo de histórias da adolescência? Pois é, essa hora chegou, né? Colocamos bem no Natal, que é, né, pras autoridades estarem preocupadas com as festividades pela cidade e não estarem assistindo esse vídeo, porque certeza que vão ter crimes relatados aqui. Mas, nesse vídeo, você vai comentar mais histórias da sua adolescência, histórias de fim... Aliás, vamos fazer um de fim de ano? É, comenta aqui, ó, histórias do fim de ano, histórias bizarras de Natal e Ano Novo. Então, comente aqui histórias bizarras das suas festividades, tá bom? Se ainda não aconteceu, espera passar amanhã, que é Natal. Aí você volta aqui depois e comenta, porque eu tenho certeza que vai ter. Vamos ao vídeo. Lembrando que, ó, eu juro que eu tô com medo dos comentários, eu não me responsabilizo pelos comentários, eu espero realmente que vocês não tenham relatado crimes que vocês cometeram na adolescência, que vocês não se entreguem, tá? Porque, ó, se a polícia mandar um e-mail pedindo o nome de cada um que comentou aqui, né, o link de cada um, eu vou mandar, tá bom? Porque eu não vou ser preso com vocês, não. Vamos aos comentários, ó. Eu estava conhecendo um rapaz, chamei ele pra minha casa. E ele foi. Estávamos na varanda conversando, quando me deu vontade... Tem certeza que eu vou ir dar esse vídeo? Não. Me deu vontade de peidar. Ok, pelo menos não é crime. Então, imaginei que sairia baixo. Então, resolvi soltar o silêncio. O quê? Mas não foi como eu imaginei. O barulho foi alto, então ele olhou pra mim e, na hora, eu afastei a cadeira. Eu falei, nossa, essa... Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Nossa, essa cadeira faz barulho, menino? O que eu acho engraçado é que o barulho da cadeira fede, né? Então, ele deu uma risada e, logo em seguida, veio o fedor. Na hora, eu olhei pro cachorro e falei, sai, cachorro. Coitado do bichinho. O bichinho levou a culpa pelo seu... A sua bufa, é isso mesmo. Se teve a pachorra de colocar a culpa do seu pum, do seu fedor, num cachorrinho que tava passando. Ele, todo sem graça, ainda confirma. Nossa, o cachorro tá podre. Hoje somos casados há 11 anos. Até hoje, nunca tocamos nesse assunto. Eu espero muito que ele esteja vendo esse vídeo com você. E agora vocês tenham dado, olhado um pro outro, assim, ó. E voltado a rir como vocês riram aquele dia. Pelo menos vocês estão felizes. Tempos de escola. Ok, adolescência na escola é o momento que você define muitas coisas da sua vida futura. Vamos ver, ó. O último ano do ensino médio. Muita zoeira rolando na sala. Arranquei o tênis da minha amiga. Inclusive, nada leve. Era um all-star. All-star é leve, não é? Só que aquele cano alto é mais pesado, mas o outro é leve. Eis que cinco minutos depois, aparece a diretora do Fundamental na sala, desesperada, querendo saber quem foi. Porque o tênis havia caído na cabeça de uma mãe que estava visitando a escola pra matricular o filho. Tenho certeza que você nunca imaginou que um tênis ia acabar com a recaputação de uma escola. Com o quê? Recaputação. Reputação. Fala direito. Recaputação. Não é recuputação, é reputação. Re-caputação. Ok, próximo. Fugi de casa. Eita! Fugi de casa sem rumo aos 15 anos. Passei a noite inteira bebendo com umas meninas que conheci aleatoriamente na pracinha do bairro. Dormi na casa de uma delas. Você não tem medo de perder a vida por aí, não? E no dia seguinte fomos no show do KLB. Nossa, que rebeldia, né? Acho que... O menino foge de casa, passa a noite na rua bebendo, vai dormir na casa de uma desconhecida, no outro dia vai no show do KLB. Você tinha que ir num show de umas pessoas mais transgressoras, que nem você, assim. Então o KLB é certinho, né? Não condiz com a sua história aqui. Não sei como entramos sendo menores de idade. É KLB. Como que não pode entrar menores no show do KLB? Vai entrar onde? Mas como era desse show de cidadezinha, creio que foi por isso que a fiscalização estava de boa. Cheguei em casa igual uma mendiga depois do show, apanhei e hoje, 11 anos depois, eu dou risada. Nunca mais fiz algo do tipo e rezo pra minha filha não fazer, né? Tomara que ela faça pior! Que rir, não pode falar assim. Como? Não pode, né? Espero que você conte essas histórias pra sua filha pra ela saber o que pode acontecer com ela depois. Aí talvez ela não faça. Uma vez, era a véspera de Halloween na escola e todo mundo combinou de fantasiar. No dia seguinte, eu fui empolgadíssima, vestida de jigsaw nos Jogos Mortais e ninguém foi de fantasia. Ninguém. Todo mundo ficou com medo de mim e eu fui expulsa da sala porque eu não tava usando o uniforme. Não era pra ir de fantasia? Era só o que faltava. Agora você tem que ir de fantasia com o uniforme em cima da fantasia ainda. Foi o dia mais triste e solitário da minha vida, mas como prêmio de consolação, eu assustei uma menina que fazia bullying comigo. E ela caiu da escada. Não, não pode comemorar que a pessoa caiu da escada e torceu o pé. Foi legal me sentir dentro dos Jogos Mortais mesmo. Claro, quase matou alguém. Foi a falta da minha fantasia nesse dia até hoje. Assim, né? Tudo bem, foi legal, né? Você se realizou, foi fantasiada, mas não pode. Não pode se... Como é que fala? Se satisfazer com a desgraça da coleguinha, tá bom? Não pode. Principalmente agora, época de Natal, né? Apesar que era no Halloween, mas já estava chegando o Natal. Olá, Amílio. Quando eu tinha 15 anos, eu e minhas amigas fomos passar o fim de semana na roça. Aí resolvemos montar uma bicicleta sem freio e descer a ladeira abaixo. Parece uma boa ideia. É. Como na roça quase não passa carros, achamos que não haveria problema. A Bia, que era minha amiga, estava guiando a bicicleta e eu na garupa. Ela me garantiu que não tinha perigo, pois ela já tinha feito isso várias... Ah, claro, né? Melhor garantir. Ah, já fiz isso, não acontece nada, não. Fiz isso várias vezes, já. Oxi. Bem confiável. Nossa, você viu a curva que meu dedo fez agora? Era para fazer assim, ó. Aí eu fui fazer um joia e, tipo, pedi carona. Seu dedo também faz assim? Mas, de repente, ao descer a ladeira, que era bem inclinada numa velocidade máxima, dois cachorros resolveram brigar no meio da estrada, bem na nossa frente. Qual a possibilidade de dois cachorros parar para brigar na hora que você está descendo uma ladeira sem freio, meu? A Bia tentou parar com o pé, já que a bicicleta não tinha freio. Capotamos por cima dos cachorros, coitados bichinhos. E levantou uma poeira que não dava para enxergar nada. Eu saí voando, literalmente, pois eu era muito magra. Fui parar lá na cerca. Fiquei pendurada, não sei como. Ficou que nem uma calcinha frouxa no varal. Toda ralada e quebrada. A Bia, como era muito gorda, amorteceu a queda e só torceu o pé. Ah, só torceu o pé. Você caiu na cerca, ficou lá pendurada, a outra só torceu o pé. Ela só torceu o pé. Detalhe, os cachorros continuaram brigando e vieram para cima de mim. Comecei a gritar, feito uma louca. Eles foram embora e a galera que estava vindo logo atrás vieram correndo nos ajudar. Meu amigo ficou tentando me tirar da cerca. Se dizem que lembrou, caiu em cima de mim. Foi uma gota d'água. Achei que tinha morrido. O restante do pessoal só sabia rir, óbvio. Fui carregada, literalmente, para o hospital. E o médico perguntou se um trator tinha passado por cima de mim. Amo o seu canal. Obrigado por ler uma das minhas histórias que eu tenho muitas para contar. Beijo. Espero que as outras ninguém tenha se machucado. Eu tinha 17 anos e fui prestar vestibular. Full vest. Chegando lá, conferi o meu nome na sala que iria fazer a prova. Estava extremamente cheio. E vi pelo vão do biombo que tinha os nomes num lugar vazio para passar. Detalhe importante. Sempre usei óculos. Pois bem, fui passar por esse lugar vazio. Achei o chão bonito, brilhoso e splash. Ninguém passava ali porque era uma piscina. Ok. Meu tamanco saiu boiando. Por que você não agarrou nele e ficou, Jack, Jack, ouve, ouve, ouve. Agora, imagina o multidão gritando. Nadei até meu tamanco, saí da piscina encharcado e fui fazer. Imagina uma pessoa nadando atrás de um tamanco na piscina. Embaixo da carteira que sentei ficou uma poça enorme. Me senti muito mal com todos me olhando. Eu me espanto que você ainda foi fazer a prova. Eu ia para casa. Com frio e muita dor, na queda eu me machuquei. Acabei injecendo o braço e o pé. Não consegui me concentrar e fui embora sem terminar a prova. E eu nem começaria. Se ainda for, eu era uma pessoa guerreira ainda. Porque eu não ia nem começar a prova. Eu ia para casa. Eu tinha 18 anos e fui para a boate com os amigos. Nessa época, eu enchi a cara. Mas nesse dia, eu enchi demais. Porque num certo momento, eu tenho flashes da noite. É, ó, cuidado, hein. Me lembro de ir muito no banheiro. Só não tinha percebido que ao invés de mijar no vaso, Eu mijava em mim mesma. E a gente achando que crime era o pior que ia acontecer. É, e ainda dancei com um monte de gente mijada. Quem dança com uma pessoa mijada? Quando amanheceu, eu fui embora toda mijada. Mas não para casa, e sim para um bar. Onde eu sentei no colo de um cara. E ainda mijei nele. Você percebeu aqui um padrão? A gente começou esse vídeo com história de pum. Agora tem história de mijo. Outro caiu na piscina. Quando a gente faz de histórias de crianças, As histórias infantis, da infância, só tem crime. Parece que quando fica adolescente, passa, né? Eu estou mais tranquilo com esse vídeo, Do que quando eu faço dos comentários infantis. Eu hackei... Olha lá, é só falar, tá vendo? Não pode elogiar que dá errado, tá vendo? Eu hackei o Facebook do menino que eu gostava. Liguei para mim mesma. Quê? E vi uma conversa da minha ex-melhor amiga, Dizendo a ele que eu gostava dele. Depois, xinguei todas as meninas que ele falava. E depois, por dor na consciência, falei tudo o que eu fiz. Depois pedi para ficar com ele. E ele disse não. Muito psicopata. Realmente, porque você hackeou o Facebook da pessoa. Viu conversas dele que não te diziam respeito. Falou para todas as meninas. Acabou com a moral da pessoa. E depois falou, então, eu fiz tudo isso, Mas você não quer namorar comigo? Óbvio que não. Lá, pelos meus 14 anos, eu estava brincando de pique-esconde. Eu e meu amigo tivemos a ideia de se esconder no bueiro no final da rua. Ele é pesado até hoje para levantar. Parece uma ótima ideia se esconder no bueiro. Então, continuando, eu e meu amigo pulamos lá dentro do bueiro, Mas ele é muito fundo, é isso? 1,80m, 2m. Você ajudou na bosta, meu. Você comeu cocô lá dentro, só pode ser isso. Pois aí estava escuro, então pulamos. Mas na hora de sair foi complicado. Porque eu e ele ficamos presos lá dentro e começou a chover. Então, começamos a agitar para o socorro. Até que outro menino escutou e chamou o resto do pessoal para ajudar E levantar a tampa do ferro. A tampa é tipo uma malha quadriculada, furada, só que de ferro. Dou risada disso até hoje. E eu não daria... Eu imagino o desespero da pessoa dentro do bueiro. Aquela água da chuva caindo cada vez mais forte. E você tentando sair do bueiro e não consegue. Você está maluco. Quando eu estava na sétima série, aprendi a fazer fogo com uma lupa. Você fica com a lupinha assim no papel até pegar fogo. Através da luz do sol. Então, uma vez na aula de educação artística, a professora tinha saído da sala. E eu estava sentada longe da mesa. Peguei a lupa, alinhei com a luz do sol e apontei para o livro de presença na mesa da professora. Resultado, o livro pegou fogo. E ninguém viu como isso aconteceu. Até hoje, talvez, devem achar que isso foi assombração. Depois, você está vendo? Começa essas histórias de assombração na escola. E sempre alguém vai falar que aquela escola foi construída em cima de um cemitério indígena. Que os indígenas que estão fazendo fogueira agora depois de morto, para queimar a escola. Para eles terem um lugar de novo sem ninguém em cima. Para virar um local santo de novo, como é um cemitério. Certeza que vai surgir esse tipo de história. Ou já tenha surgido esse tipo de história. Aliás, você falou esse negócio de lupa aqui. Você sabe que o momento que você aprende a fazer fogo com a lupa. Você começa a aprender que a luz do sol passando pela lupa queima as coisas. É o momento que define na vida se você é psicopata ou não. Se você fez isso e queimou formiguinhas, você é psicopata. Se você fez isso e só queimou papel, você é só um incendiário. Ou um curioso. Agora, se você queimou formiginha com a lupa, procura um psicólogo. Me nota então, milho. Na adolescência, eu estou hoje... Ok. Então eu vou contar algo do nono ano. Na minha antiga escola, me deu um baita prejuízo. Agora vem o crime, vai vendo. Era recreio, intervalo. O Robson e eu e minha amiga estávamos olhando a chuva. Moramos no sertão do Nordeste. E chover aqui é meio raro. Daí começou a chover mais forte e tivemos a brilhante ideia de tomar banho de chuva na escola. Banho de chuva é legal, mas não na escola. Tiramos apenas as chinelas, porque chinelas molhadas de borracha não dá certo. Mas não tem que ficar de chinela para o raio não cair na cabeça? Não tem essas coisas? Porque assim, eu, na minha cabeça, eu tenho que se eu estiver na chuva com uma borracha no pé, não vai cair raio em mim e se cair não vai me dar choque. É tipo no chuveiro. Eu tomo banho de chinelo ou com um tapetinho de borracha embaixo, porque eu acho que se der choque no chuveiro, eu não vou morrer porque tem uma borracha embaixo de mim. Por mais que não tenha nada a ver isso, né? Porque se o negócio está molhado, vai dar choque do mesmo jeito. Mas na minha cabeça, vai funcionar. Tomamos banho no recreio inteiro, apenas nós duas, enquanto os outros alunos nos olhavam. Chegou a hora da aula e era a prova. Você não estava toda encharcada? A professora não quis deixar a gente fazer prova, lógico, porque estávamos molhadas. Fomos expulsas, levamos uns tabefes quando chegamos em casa e ainda fiquei doendo. Além de apanhado, devia ter que ter lavado a roupa e secado ainda para aprender a não ficar na chuva na escola. Essas foram as histórias. Não, foi tranquilo. Eu achei que ia ser muito pior, né? Até que agora eu percebi esse padrão de nas histórias, enquanto é mais infantil, eu acho que por não ter muita noção do que está fazendo, né? As histórias, algumas são criminais. Agora aqui está mais tranquilo a adolescência, o pessoal já pensa duas vezes antes de comentar e antes de fazer também. Então, obrigado. Foi tranquilo esse vídeo. Agora comenta aqui embaixo nesse vídeo, histórias das festividades, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe seu like, assista outros vídeos do canal e você imaginar que eu achei que aqui ia sair gente presa. Aparentemente ninguém vai ser preso. Não é para ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Nossa, fiz a risada do Mutley agora. Quem manda a vida ser uma comédia? Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!